Entrando ao vivo agora, para a live, ele não quer parar de beber. Vitor, ele não quer parar de beber. E agora? Como é que faz para mudar isso? O que eu faço se essa pessoa não quer parar de beber? O que significa isso e como eu faço para essa pessoa querer parar de beber? Porque Vitor, meu pai, meu filho, meu irmão, meu amigo, ele não quer parar de beber. E parece para mim que não tem o que fazer com isso. O que eu faço, Vitor? Você fala de várias dicas, várias sugestões aí que na minha situação não se aplicam. Ou já tentei isso que você falou e não deu certo? Como é que eu faço se essa pessoa não quer, Vitor? O problema que me parece é que essa pessoa não quer parar de beber. A live de hoje vai ser para te explicar como lidar com essa situação para que essa pessoa queira parar de beber. E eu vou te mostrar aqui hoje, com dados, com histórias, com informações até científicas do porquê isso é possível. E qual é o caminho que você tem que traçar para levar essa pessoa a querer parar de beber. Certo, pessoal? Então, me avisem aí se o som está legal. Oi, Luana, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo. Se você estiver vendo essa aula gravada, seja bem-vindo também. Deixa eu só arrumar uma coisinha aqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Seguinte, eu preciso explicar para vocês a base, tá? Para a gente entender o raciocínio, porque metade do meu trabalho aqui é ajudar vocês a desaprender. Porque muitas pessoas aprenderam errado como é o alcoolismo e como lidar com ele. Então, a gente vai começar passando a régua, tá? Vamos desaprender algumas coisas, vamos aprender coisas novas e no final vão ter dicas bem práticas, bem diretas de como você lidar com essa pessoa. Existe um modelo de doença de alcoolismo. Antigo, antigo, velho, velho. Décadas de 50, para trás. E que o alcoolismo era uma doença moral, um problema moral. Bebe porque é sem vergonha. Bebe porque... E o cara que bebe e não para de beber deve ser punido. Deve ser humilhado em praça pública. Deve ser enforcado. Deve sofrer uma punição. Deve vir para a cadeia. Então, tinha essa ideia de que o alcoolismo era uma doença moral. Era um problema moral. Que a pessoa tinha todo o poder de decisão e ela decidia fazer isso porque ela atacava os bons costumes. Porque ela atacava a família. Porque era um egoísta que merecia uma punição para ver se adequava esse comportamento. Isso é mais fácil a gente perceber que não parece uma boa explicação. Tanto que não foi. As pessoas bebiam mais e mais e mais. E sofriam penalidades e acabavam bebendo mais e mais e mais. Isso não ajudava tanto. Isso até atrapalhava muito o problema. Até porque a ideia de... Ah, a pessoa bebe porque ela decide beber. Ou porque ela não se vê vergonha. Ou porque ela não sabe que faz mal. Ah, o problema é que o alcoolista não sabe que beber faz mal. E às vezes a pessoa parte desse raciocínio para ficar explicando para o alcoolista. Olha, fulano. Meu tio, meu pai, meu irmão, meu filho. Você não sabe que beber faz mal? Olha só as pesquisas que eu trouxe aqui sobre o problema do álcool no fígado. E começa a tentar fazer um debate técnico, científico, sobre os benefícios e malefícios do álcool no organismo. Eu tenho um dado que eu vou trazer para vocês. Daí vocês digam o que vocês acham disso. Mas olha só. Quem é o profissional que se espera hoje? Que se espera que saiba mais sobre a saúde física de um indivíduo humano? É um médico, não é mesmo? O médico tem um treinamento para que ele possa compreender os sistemas humanos, a saúde humana, para que ele possa tratar doenças. Então, o médico, a princípio, se espera dele que ele compreenda profundamente os problemas em relação ao abuso de álcool. No entanto, as taxas de alcoolismo nos médicos de abuso e de dependência de álcool são muito maiores do que da população geral. E se a gente for pegar outras substâncias que também são muito perigosas, tipo opióides ou benzodiazepínicos, morfina, rivotril, abusos desse tipo de substância, os médicos abusam cinco vezes mais. Lembra disso quando você for falar para o seu pai, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu filho, para o seu esposo? Quando você for tentar dizer para ele sobre os malefícios do álcool, quando você for tentar enviar aquele vídeo lá para provocar essa pessoa, olha só, o álcool faz mal para o cérebro, hein, fulano? Você vai parar por causa disso. Porque a informação desconectada dos valores de vida daquela pessoa, ela tende a ser vista até como negativa. Não é, porque não é racional o motivo da pessoa continuar bebendo, não é racional. Não é moral, mas também não é tão racional assim. Já vou explicar o que que é, certo? Existiu, então, depois que a pessoa se deu conta, né, a sociedade se deu conta que não adiantava tratar o alcoolista como um sem-vergonha, como um criminoso, vieram pesquisas, e lá pela década de 70, se instituiu que, olha, alcoolismo é doença. Alcoolismo é doença, e essa doença é um problema cerebral, genético. É um problema de falta de controle sobre a própria escolha. Essa pessoa é um doente, ela tem que ser tratada. Legal, isso traz um avanço, mas também traz um retrocesso. O avanço é que entender o alcoolismo como uma doença biológica, né, um problema simplesmente cerebral, olha, aquela pessoa tem genética para alcoolismo, então ela vai beber até morrer se ela não receber, de fato, um tratamento muito específico para o resto da vida dela. E ela vai sempre estar tendo problema de recair, não está muito sobre o controle dela. O alcoolista talvez seja um cego para a realidade, uma pessoa que tem um fraco impulso de conter o comportamento de bebê, então ele é impotente, ele vai precisar, de fato, de ter, porque o álcool vicia de uma forma que torna o álcool tão agradável que a pessoa morre bebendo. Então esse é o contínuo. E o alcoolismo é uma doença progressiva, fatal, e tem que ser impedido porque o final dele sempre vai ser terrível. Isso é uma vantagem, por um lado, porque tira um pouco do estigma da sem-vergonhice, né. Beleza, tá, o cara bebe, mas não é porque ele é sem-vergonha, é porque ele é doente. E da onde tiraram isso? Estudos com ratos, que eu já vou falar quais, né. Em 1960, o tal do Skinner, calma aí que vai fazer sentido, o tal do Skinner, que é um cientista comportamental, ele começou a fazer estudos de comportamento humano, e ele começou a estudar ratos. Ele pegava ratos, colocava numa gaiola, e oferecia para ratos substância química, né, na época era mais morfina, mas poderia ser álcool, ou se aplicaria da mesma forma, e comida, né, sempre simplificando. Então, o rato tinha que escolher entre essa substância ou comida. E aquela substância era tão reforçadora que o rato começava a viciar nela, na morfina, no caso. E o rato viciava na morfina e morria. Daí vem o começo da era da doença, da dependência química, do alcoolismo. Então, pensava, olha, então, álcool vicia, ou morfina vicia, e se a pessoa tiver contato com essa substância, ela vai viciar e daí não importa. Se ela tiver acesso a essa substância, ferrou. Ela vai usar até morrer. E a gente... Foi uma grande surpresa para a comunidade científica na época, porque se achou uma explicação um pouco mais técnica sobre o que acontecia com essas pessoas, né. Estava todo mundo desconfortável, ninguém... Muitas pessoas estavam desconfortáveis, queriam achar uma explicação biológica. E encontraram, verdadeiramente, e tem estudos que mostram que o sistema de recompensa cerebral com o álcool, com o consumo abusivo de álcool, com padrões de dependência de álcool, ele é tão reforçado que a pessoa acaba preferindo o álcool em relação a outras coisas. Faz sentido, só que pela metade. Tem sua razão, tem suas verdades, mas pela metade. Por quê? Qual era o contexto dos ratos que estavam na gaiola? A Luana está fazendo spoiler. Já estão sacando. Vocês estão percebendo, né? O rato ficava numa gaiolinha de mais ou menos aí o suficiente para ele ficar em pé e rodar sozinho, numa gaiola escura. E assim como a Luana ficou desconfortável, espera aí, onde é que esses ratos estavam? A gente começa a chegar no modelo atual, que é o ecletismo informado. Ecletismo, a pessoa tem ecletismo, gosta um pouco de tudo, mas informado. Quer dizer o quê? Hoje, os profissionais mais preocupados com a técnica e com a exatidão desse problema, eles estudam todas as áreas, por exemplo, a parte biológica, estuda o cérebro, estuda o contexto, a parte social, e estuda também as componentes psicológicos que estão relacionadas ao abuso de drogas e álcool. Da onde que veio essa ideia? Primeiro, da lógica, né? Faz diferença. Um rato no laboratório, por mais que ele seja muito bom para estudar várias doenças, mas não uma doença tão complexa e social quanto o alcoolismo, não é mesmo? Então, teve um cara que começou a se incomodar com isso. Antes mesmo da Luana, ele começou a se incomodar com isso. Em 1977, faz tempão, né? Bruce Alexander era um cara que começou a se questionar dessas pesquisas. Ele começou a falar o quê? Poxa, ele viu que eram ratos albinos noruegueses que eram, por característica, sociáveis, curiosos e inteligentes. Eram ratos que gostavam de viver em sociedade, eles eram exploradores. Naquelas gaiolinhas lá, talvez eles não fossem ter o comportamento típico deles na natureza. Então, o que esse cara fez? Ele pegou dois grupos de ratos, porque na ciência se respeita as pesquisas anteriores, né? E ele pegou uma gaiola tradicional, colocou os ratos lá, e pegou uma outra gaiola. Essa outra gaiola é uma super gaiola de 8,8 metros, 200 vezes maior que a primeira gaiola. E ele não deixou o rato sozinho, ele deixou o rato com vários outros ratos que eram amigáveis, que tinham personalidades amigáveis e que eles sentiam um contexto bom. Então, esse aí era o parque dos ratos, o paraíso dos ratos. E daí ele pensou, cara, e agora? Será que esses ratos vão continuar usando morfina até morrer? Ou o que é que vai acontecer com esses ratos? E o que ele descobriu foi o seguinte, os dois grupos de ratos, as duas gaiolas, usavam morfina. As duas gaiolas, os dois tipos de gaiolas de ratos usavam morfina. Só que na gaiola tradicional, na gaiola menorzinha, os ratos usavam 19 vezes mais morfina. 19 vezes. É bastante coisa, né? 19 vezes mais morfina. Daí ele pensou, cara, mas ainda assim eu não estou convencido. Tá bom, essa gaiola da Ratolândia, o parque dos ratos, ele parece ser melhor. Só que eu ainda não estou convencido, ele falou, né? Ele pensou. Eu preciso trocar os ratos. Deixa eu pegar os ratos da gaiola pequena e colocar na gaiola grande para ver o que acontece. Pegou os ratos já viciados, já dependentes de morfina, e levou para a gaiola grande, para o parque dos ratos. E o que aconteceu? A gaiola grande tinha 19 vezes menos uso de morfina. Continua tendo o mesmo padrão. O problema, então, era a gaiola. A diferença maior era a gaiola dos ratos. Então, isso traz o que para a gente? Que o problema era o isolamento social que aqueles ratos estavam tendo. Eles estavam num contexto em que era desfavorável. Eles acabavam nesse contexto desfavorável, usando mais morfina a ponto de morrerem por conta disso. Agora, quando o rato era trazido para a gaiola do parque dos ratos, a Ratolândia, que ela é a gaiola muito mais agradável e maravilhosa, o paraíso dos ratos, esses ratos conseguiam, mesmo os dependentes, eles conseguiam tolerar a abstinência e parar de usar. E não usavam até morrer. Muito, muito pouco. Poucos ratos iam usar até morrer. Então, o que isso mostra para a gente? Primeiro, não existe uma resposta única para todos. Acho que tem que ter muito cuidado com a análise dessas coisas. Não é que existe agora uma resposta que sirva para exatamente todas as pessoas. Mas a gente consegue enxergar com isso que existem fatores muito importantes que até então a gente estava ignorando. A comunidade científica como um todo ignorava muito, que é o poder da influência social. Qual era a solução, então, a partir desse estudo? A conclusão foi que a ligação social, a liberdade, são fatores extremamente importantes para uma pessoa até suportar a abstinência se for necessário para parar de usar uma substância para a qual ela era dependente. A ligação social e a liberdade. Mas calma, eu vou digerir isso daí. E daí a pessoa, então, o que a gente conclui? Por que ele bebe? Por que essa pessoa que eu amo bebe? Porque, Vitor, o que você está falando de rato? Essa pessoa que eu amo não é rato? É humano? Eu não acredito em rato? Para mim, não tem nada a ver. Ok, tá. Vamos ver, vamos para outro caminho, então. Por que que essa pessoa que você ama bebe e quer continuar bebendo e não quer parar de beber e, às vezes, bebe escondido? Às vezes, bebe mesmo você falando para ele parar de beber, mesmo você mostrando para ele os prejuízos? Daí, muita gente começa a pensar, ah, Vitor, eu acho que a resposta é porque ele não se importa com ninguém. Ele é um manipulador ele é um egoísta, ele é um grande sem-vergonha, Vitor, é por isso que ele continua bebendo. Só que o que que isso significa, gente? Significa o quê? Que você está entendendo o alcoolismo de uma forma menos do que perfeita. Por quê? E a gente pensa isso quando a gente está em sofrimento, né? Quando a gente começa a ter uma necessidade que não está sendo atendida, por exemplo, ah, gostaria que o meu pai fosse mais parceiro comigo e ele não está sendo parceiro. Eu gostaria que o meu esposo fosse legal comigo e fizesse companhia, que a gente pudesse ter uma vida saudável e ele não está agindo assim. Aí, nosso cérebro, com esse sofrimento, a nossa mente tende a começar a procurar culpados, começar a achar explicações, começar a enxergar quem não faz aquilo que nós queremos como inimigos e a gente começa a fazer essa série de julgamentos. julgamentos esses que te afastam da solução, porque não é bem por causa disso, né? Não é porque é um manipulador, porque é um egoísta, né? Isso só traz mais problemas. Tá, mas por que que ele usa então, Vitor? Porque o al... Porque beber é gostoso, porque beber é bom, porque beber é agradável. Quanto mais gostoso é para aquela pessoa beber, mais chance ela tem de se tornar um dependente. É uma delícia para ver essa pessoa beber. Ela tem menos ressaca, ela tem mais tolerância ao álcool, ela fica menos mal quando ela bebe do que uma pessoa normal por causa do fenômeno da tolerância. Então o organismo dessa pessoa é como se ele fosse preparado para sentir menos os problemas do álcool, fisicamente. Sentir, não ter. A pessoa continua tendo os mesmos problemas de qualquer um, mas para essa pessoa a experiência é mais agradável. Então você já pensou? A pessoa vai lá e bebe, é gostoso, é prazeroso, ela gosta do sabor, ela gosta da companhia, ela gosta de ficar desinibida, ela gosta de... do ambiente, do prazer que aquilo gera. E ao mesmo tempo, quando ela bebe, isso também melhora a ansiedade, melhora naquela hora os problemas parecem menores, ela se sente mais autoconfiante, sei lá. Percebe? O álcool vai reforçando cada pessoa de alguma forma. Não existe uma coisa universal. Cada pessoa vai ter alguma coisa que faz o álcool se tornar como se fosse uma varinha mágica. Em que eu posso agora, sem precisar, sei lá, eu quero relaxar, eu não preciso agora meditar, eu não preciso agora sair e correr, eu não preciso conversar com ninguém. Eu abro a geladeira, tomo uma taça, tomo uma dose e é isso aí, já tô legal. É uma forma que parece interessante. Victor, mas quem eu amo, ele, poxa, ele tem tantos problemas, como é que pode? Ele não quer parar de beber se eu vejo que a vida dele seria tão melhor se ele parasse de beber. Ele não é você. Ele não é você. ele é outra pessoa que tem outras ideias, outras expectativas, outras necessidades e outras visões sobre como as coisas deveriam ser. E no fim das contas, mesmo um alcoolista que percebe que beber não é tão interessante, ele tem uma espécie de amor bandido. É um amor bandido. Sabe o que é um amor bandido? Quem tá chegando aí na live, deixa eu saber aí se vocês estão começando a me seguir agora ou se vocês me seguem faz tempo. Coloca aí um hashtag novato, quem tá começando essa live hoje ou quem já participou de outras lives, coloca um hashtag veterano pra eu saber se vocês já me acompanham há mais tempo, se vocês estão começando agora. Coloca aí hashtag novato ou hashtag veterano pra eu saber se vocês estão começando agora ou se faz tempo que me acompanham. Então é o seguinte, vamos lá gente, bota aí, bota aí, quero ver, quero ver. Boa, boa. Boa, veteranos, veteranos. E os novatos, tá sem novatos hoje? Então é o seguinte, olha só, o que é um amor bandido? Nunca vi uma pessoa que tem um amor bandido? Um amigo, uma amiga que tá namorando com alguém ou tá apaixonado por uma pessoa e essa pessoa faz mal pra ela na sua visão. Olha, fulano desrespeita ela, fulano não é legal com ela e ela continua investindo nessa relação, ela continua apaixonada e poxa, depois de tudo que ele faz, isso é um amor bandido, né? Às vezes a pessoa até fica dividida, poxa, eu mesmo tô namorando essa pessoa, tô nesse casamento, essa pessoa é legal por um lado, não é por outro e às vezes até não é legal, né? Tem muitos relacionamentos que de fato são abusivos e a pessoa continua com aquele amor bandido. Por quê? Porque esse relacionamento, esse amor abusivo, ele traz vantagens. Quais vantagens? Emoção, né? Aquele relacionamento dramático traz emoção, traz adrenalina. E daí quanto mais as pessoas ao redor ficam reclamando, falam assim, fulana, você tem que largar dele, olha só o que ele faz por você. Aí dá mais prazer ainda daquela sensação de mártir, nossa, como eu sou coitadinho, de estar, olha, o problema todo vira aquela pessoa que está me maltratando. Então, e daí vem um senso de liberdade, de rebeldia. Olha que prazer, eu estou aqui exercendo minha liberdade. Todo mundo acha que eu estou errado e eu estou fazendo isso porque eu posso. Percebe que tem um componente assim? Quando ele está envolvido num amor bandido, e até porque sair do amor bandido não é só prazer do amor bandido, sair desse amor bandido pra quem está envolvido nele durante muito tempo dói, dói, dói muito. Você estava lá com uma pessoa que por mais que fosse ruim o relacionamento, você sair desse relacionamento também dói. Você vai sentir saudade, você vai sentir carência, você vai sentir de repente como se fosse uma abstinência, vai querer ligar pra pessoa, daí vai, poxa, vai, vontade de ver aquela pessoa, daí não vai ver mais. Então parar de ficar com esse amor bandido também não é tão simples assim. Né? E o que que acontece? A pessoa que bebe demais, ela também vive um amor bandido com álcool. Daí quando você fica atrás dele, ah, fulano, para de beber, não vê que o álcool é ruim? Aí você coloca ele, ah, vê, eu posso decidir o que fazer com a minha vida. Vai ficar gravado por 24 horas aqui no Instagram e no Facebook vai ficar por mais tempo. eu posso, daí ele pensa assim, eu posso então, eu posso decidir beber mesmo assim porque ninguém manda em mim. E daí vai sentindo prazer, vai sentindo como se fosse um filme, né? Um filme que dá adrenalina, porque a vida vai começando a ficar muito ao redor disso. Não é mesmo? E para o alcoolista, e para qualquer um também, mas para o alcoolista, dependendo do caso, quando é um caso muito grave, ele pode continuar querendo beber por uma falta de autocontrole. Ele pode ficar meio entregue, assim, por várias razões. Mas é o amor bandido, tem um componente, estão percebendo? Existe um componente de decisão muito grande nisso. E como é que se livra do amor bandido, então, Vitor? Daí a pessoa às vezes pensa, né? Ah, Vitor, e parte disso é verdade. É a pessoa perceber, a pessoa perceber, num nível não só racional, num nível racional, emocional por inteiro, a pessoa se dá conta por inteiro, não só nas palavras, sentir que isso é verdade. Que o que ela está fazendo, vivendo nesse comportamento atual, vivendo esse amor bandido, está muito longe daquilo que ela quer para a vida dela, do senso de autoimagem que ela tem, dos valores de vida, daquilo que é importante para ela. É essa discrepância, não só racional. Tipo assim, ah, meu pai, meu marido, você é diabético e você não para de beber? Você não sabe que o álcool piora diabetes? Pelo amor de Deus, fulano, você está tentando fazer isso, não é mesmo? Você está presumindo que essa pessoa hoje bebe e que o álcool faz mal para diabetes e isso afasta ele da saúde, do bem-estar, não é mesmo? Então, quando você faz isso, você está tentando, de alguma forma, estimular que essa pessoa perceba a diferença entre o que ela está fazendo e o que ela quer para a vida dela. como um raciocínio básico parece interessante, mas é a maior furada do mundo fazer uma coisa dessas. É a maior furada que você pode se botar fazendo uma coisa dessas. Por quê? Porque apesar de que você está indo atrás de algo que racionalmente faz sentido, é isso que a gente quer, que a pessoa se incomode, que a pessoa tenha um desconforto com o comportamento que ela está tendo e a partir disso ela se motive a parar de beber. Mas isso é uma bobagem enorme. Quem já tentou fazer isso sabe. Tenta começar a convencer a pessoa a argumentar por que ela tem que parar de beber, vai ficar de saco cheio, vai ficar incomodada. Beleza. Daí a pessoa pensa, né? Eu já falei agora. Então, Vitor, eu já sei. Eu vou começar a explicar para ele que beber não vale a pena e ele vai se motivar. Não, gente. porque a família às vezes bota muita pressão, né? Pressão. Ó, vou começar a dar argumentos para ele, por que ele tem que parar de beber. Por que isso não dá certo? Porque os argumentos podem até fazer muito sentido para você. Dentro de você, você pode entender que aquilo que você está dizendo é muito pesado, é muito valioso, é muito importante. Que parar de beber pelo seu argumento seria qualquer pessoa iria querer parar de beber com esse argumento que você acha que tem. Só que não importa o que a gente acha dos nossos argumentos. porque o problema disso tudo é que a gente está lidando com uma outra pessoa e essa outra pessoa pode enxergar isso de uma maneira diferente. E não só isso. Ela, além de ela enxergar de uma maneira diferente, se ela concordar com você, isso depende da forma que você fala, isso também pode ser um problema. Você nunca, na sua vida, você nunca recebeu um conselho que era verdadeiro e que naquela hora você torceu o nariz para dar atenção àquele conselho? Fala assim, olha fulano, você tem que começar a fazer caminhada. Ou sei lá, algum conselho que naquele momento não fez sentido para você, você não, só eu, só eu, que quando escuto algumas verdades, de vez em quando eu resisto. Só eu que acontece isso, com vocês não acontece nunca. Todos os conselhos que alguém te dá, você vai dizer, ah não, verdade, eu estou fazendo errado. O ser humano não é fácil assim. Só dizer para fulano, olha fulano, você está errado, você está sendo imbecil. Aí a pessoa para, é verdade, estou sendo imbecil, obrigado por me alertar. Se você não tivesse me alertado dessas coisas, eu continuaria sendo imbecil. Não acontece isso, né? Por quê? Isso é uma grande armadilha. Quando a gente pressiona demais uma pessoa para ela se comportar da maneira que nós queremos, cria um desconforto porque na hora a gente começa a pensar, peraí, eu que decido como minha vida deve ser, eu tenho o direito de decidir? Você não me conhece? E ele começa a argumentar o contrário, né? Isso é o que gera essa pressão exagerada. Eu já vou falar a solução, que é o comprometimento com o desapego, mas vou explicar melhor. Depois fala assim, primeiro eu fico na negativa e depois reflexiva. Não aceitamos e nem gostamos. É, isso é da natureza humana, né? Cria um desconforto que a gente tem que digerir para poder ouvir o que a pessoa, dependendo da forma que ela fala para a gente, dependendo da pressão que ela coloca para nós queremos. Igual você está, sei lá, numa loja, aí o vendedor tenta te oferecer um produto que é mais barato e ele é melhor daquele produto que você quer comprar. Aí ele começa a te oferecer, não, fulano, mas esse produto aí que você quer comprar, ele não é uma bobagem? Ele não é interessante? Você lá liga alguém na sua casa oferecendo um cartão de crédito do banco, oferecendo um cartão de crédito diferente que você não tem e dizendo as maravilhas, as vantagens desse cartão. a primeira postura é dizer, não, eu estou bom com o que eu tenho. Porque você não confia nessa pessoa, você não sabe quais intenções ela tem, você não entende direito aquilo que ela quer te passar e a postura de pressão que ela traz para você te deixa mais inseguro ainda. Porque, poxa, por que é tão bom e por que essa pessoa faz tanta força para me vender isso aí, então? Se é tão bom desse jeito que nem ele está falando. É assim que, às vezes, a gente tenta vender a ideia para o alcoolista de que ele tem que parar de beber. Olha, para de beber, vai ser maravilhoso. Daí estão pensando o seguinte, olha, Vitor, agora eu já sei onde é que vai dar essa live. Então, eu já sei, Vitor, resolver a causa do problema igual o parque dos ratos, se a gente criar um parque dos ratos, ele vai parar de beber. Se eu resolver a causa do problema, ah, ele era deprimido, então, Vitor, eu vou me esforçar para tratar a depressão. Ah, Vitor, eu vou resolver os problemas que ele tem que levam ele, de fato, a querer beber. E daí, ele vai parar de beber porque eu resolvi a causa, né? E a lógica é, parece interessante a lógica. Ah, vou resolvendo a causa, se eu resolvo a causa, ele vai parar de beber, é lógico, né, Vitor? A gente tem que tratar a raiz do problema. Não é verdade. Não é verdade. Quando a família resolve dessa forma, uma resolução simples, ah, ele tem traumas de infância, Vitor, então, eu vou fazer alguma coisa para fazer a pessoa melhorar daquilo que levou ela ao alcoolismo e ela vai parar de ter alcoolismo. Essa é a resolução simples. Só que qual que é o problema? Resolver traumas, resolver dificuldades emocionais, resolver problemas de comunicação, igual eu falei na última live lá, resolver essas competências emocionais? Veja por você. é difícil. Não é igual aos ratos. Não é igual aos ratos que você chega lá, troca o rato de gaiola e pronto, a vida é maravilhosa. O ser humano é complicado. O ser humano é cheio de questões, não é mesmo? O ser humano é cheio de crenças, cheio de desafios, cheio de complexidade, né? Não é igual um animal que não tem essa complexidade toda que o ser humano tem. Então, o ser humano tem mais liberdade, né? Porque quando tem desafio demais, por exemplo, ele tem desafio demais, começa a ter que tratar essas coisas e ele não está pronto, ele não está muito motivado a parar de beber, por exemplo, ele começa uma terapia agora para tratar traumas de infância enquanto está bebendo. Essa terapia não vai, tende a não dar certo. Tende a não dar certo. Por quê? Porque o problema agora é o alcoolismo. O resto é para ser resolvido depois. Porque se a pessoa resolvendo esse problema agora que vai ser difícil, que vai trazer desconforto e a pessoa não está tão motivada ainda a parar de beber, ela vai pegar a varinha mágica dela e plim! Estava triste? Plim! Parei de ficar triste. Pelo menos hoje. Amanhã eu fico triste, mas agora, hoje, eu quero ficar feliz. Vai lá e bebe. Nem fica feliz às vezes, né? Mas vai lá e bebe. Por quê? Porque vai usar essa varinha mágica. Vamos ver. Porque o ser humano tem essa decisão. O rato não podia decidir, né? Ah, Vitor, o rato não podia decidir que gaiola ele ia querer ir. Ele não tinha essa decisão. Agora, se você força o humano a mudar de gaiola, olha, meu ser humano, meu ser humano, entendeu, né? Olha, meu amigo, meu familiar, eu vou te levar agora para um spa maravilhoso, o melhor lugar do mundo. Você vai passar dois meses nesse spa e lá nesse spa é um paraíso na Terra. Vai ter tudo na sua boca, vai ter uma maravilha. se essa pessoa vive esse paraíso sem ser a motivação dela que está lá, as chances são também de que não vai resolver. Porque ela vai voltar para a vida normal em algum momento. E a gente espera que ela crie interesse. O rato não precisava criar interesse em parar de usar. Era muito racional, muito direto, pá, usava. O ser humano não é assim. O ser humano precisa criar interesse, de fato. De tolerar a abstinência, de raciocinar. Ele tem que achar que é dele a ideia. O que os melhores vendedores fazem, às vezes? Fazem a gente achar que a ideia de comprar aquele produto é nossa. E é. E a gente só compra quando a gente acha que a ideia é nossa. Quando não é uma obrigação. Não é mesmo? É a melhor ideia, a melhor maneira, né? Você achar que... Você concordar com o motivo. Você está abraçando a causa. Por isso que resolver o problema secundário, resolver a depressão, não necessariamente vai melhorar. Mas é necessário colaborar. Mas é aí que é o problema, né? Aí que é o desafio que eu vou dizer como resolver agora. Agora vem a solução. Toda essa complicação para explicar para vocês. Me diga uma coisa. Eu tenho explicado até agora o que não funciona. Me ajudem aí. Está fazendo sentido? Porque o que eu vou explicar agora, na minha cabeça, depende de você entender o que eu expliquei até agora. Vocês acharam que o que eu falei até agora faz sentido? Acrescentou? Faz sentido realmente? Vamos ver os comentários aqui. Mas é bom sabermos que provocamos no outro quando agimos assim. É verdade. Porque quando a gente sabe quais atitudes nossas causam quais atitudes do outro, a gente passa a ter controle maior sobre as reações do outro também. A gente começa a ficar esperto, começa a ficar inteligente nisso. Cria inteligência. Mas é bom saber. Tá, Vitor, parece que toda essa postura da família com as palavras às vezes só comovem, mas as atitudes da família que convencem. É, verdade, Luísa. Verdade. E eu vou te explicar exatamente por que que isso acontece. Comovem, porque a pessoa até se importa com a família. Se ela se comove, ela até, poxa, lamenta que aquilo aconteceu. Só que o ponto aqui é ela parar de beber. Nem todo mundo quer sair da zona de conforto. É verdade. Por que que a gente não quer sair da zona de conforto? Porque a gente não acredita de coração que aquilo é bom. Pode ser uma racionalização. Ah, Vitor, eu sei que se eu sair da zona de conforto vai ser bom. mas só se colocando fora da zona de conforto que você vai ter isso de coração. Pá, olha como a vida é melhor. E essa pessoa está resistente, está na dela. Não é tão diferente de nós assim também em muitas áreas da vida. Se não parar por amor, para pela dor. Não. Esse é o desafio. Se não parar por amor, para pela dor. Esse é um raciocínio parcial. Eu vou já explicar qual é. Porque se não parar pelo amor, para pela dor. Não. A pessoa não para pela dor, só pela dor. Por isso que essa live de hoje foi tão importante, vai ser tão importante ainda que eu vou falar mais uma coisa. Não para pela dor. Realmente o nosso interesse deve ser secundário. Ele deve ser secundário na visão do outro, né? Porque faz sentido que o nosso interesse seja secundário na visão do outro. É saudável isso. Porque se você não leva o seu interesse em primeiro lugar, sua vida fica muito mais difícil. Então, a gente levar o nosso interesse em primeiro lugar é um instinto de sobrevivência. Então, para você convencer alguém, a gente tem que partir do pressuposto de qual é o interesse dele, não o meu. Ele não vai comprar o meu tão fácil por um instinto de sobrevivência. como sempre, tudo o que eu falo faz sentido como sempre, tudo o que você fala. Gostei, gostei, quero acreditar nisso. O que não queremos para nós não é, não deveríamos fazer para o outro. É verdade, mas por que a gente faz isso? Um, porque a gente não sabe como lidar, a gente não tem, primeiro, a gente não tem consciência de como a gente gera reações no outro. Segundo, a gente fica irresponsável com os nossos sentimentos e comportamentos. Porque a gente também não quer muito pensar nisso às vezes. Só que daí a bomba vai virando a bomba relógio, vai explodir a qualquer momento. Vamos lá, como resolver? Como resolver? Não é uma dica mágica. Poxa, Vitor, cheguei até aqui para você dizer que não é uma dica mágica. Calma, vou te explicar. É porque assim, às vezes me pergunto, Vitor, e às vezes até digo, várias vezes eu dou exemplos de como falar. E eu quero que cada vez que eu der um exemplo sobre como falar com essa pessoa, mesmo que você goste muito do que eu disse, mesmo que você goste ou não goste, você pegue esse exemplo que eu dou de como falar e você pense em como colocar esse exemplo. Você pense, olha, o que está por trás dessa forma de falar? Qual é o estilo? Não é exatamente aquela palavra, não é na manipulação. Porque pode soar para algumas pessoas que o que eu estou dizendo aqui é uma forma de manipular e é o oposto disso. É o oposto disso. É uma forma sim de incentivar, mas não necessariamente eu tiro a participação dessa pessoa no processo de mudança. Eu até convido ela para participar. Só que não existe uma receita para cada caso, mas assim, existem fundamentos. É como se a gente fosse fazer um bolo, certo? Um bolo tem uma forma exata de fazer, não tem? Só que cada pessoa tem um forno diferente. Cada pessoa, de repente, tem uma farinha diferente. A gente consegue entender, e é o que eu vou explicar para vocês aqui, é o que é o bolo, o que é a base, o que tem que estar em uma coisa, em um alimento, para eu chamar ele de bolo. Mas o seu bolo pode ser um bolo de casamento, o seu bolo pode ser uma nega maluca, o seu bolo pode ser um bolo de cenoura, pode ser um panetone, entende o que eu quero dizer? Panetone nem é bolo, entendeu o que eu quero dizer, né? Mas alguns elementos precisam existir para a gente considerar que isso é um bolo. E esses elementos vêm, tá? De uma coisa que eu disse pouco, talvez eu nem tenha dito até hoje, mas se você tiver papel e caneta, eu sugeriria que você anotasse. Porque ter isso em mente parece simples, mas não é. São três coisas. Existe a teoria da autodeterminação. A teoria da autodeterminação ela coloca em palavras uma coisa que a gente já enxerga. Nem precisaria existir, mas é bom que ela exista porque ela coloca em palavras e a gente lembra mais fácil. Ela mostra para nós que os seres humanos têm necessidades que precisam ser supridas. Ela mostra para nós que os seres humanos têm a tendência a agir de uma forma saudável, têm uma tendência a se motivarem para viver melhor, a mudarem o seu comportamento para viverem melhor, se eles estiverem satisfeitas, três necessidades. Três necessidades. Satisfazendo essas três necessidades nessa pessoa que você ama e é possível satisfazer, eu vou dizer como satisfazer, você consegue estimular a mudança nela. E uma mudança genuína, uma mudança intrínseca, uma mudança que vem a dele. cria nessa pessoa uma tendência, um desconforto que leva ela a ficar desconfortável e querer mudar. Se ela está vivendo um amor bandido com o álcool. Percebe? Se ela tem algum pinguinho, mesmo que não tenha ainda, usar esses elementos é a receita de bolo que a gente vai usar. quais são os elementos? Competência, autonomia e ligação social. Competência, autonomia e ligação social. É como se fosse água. Sem água, a gente não tem, não vive, a gente vive mal, sei lá, a gente morre, né? Sem essas três coisas, a gente morre emocionalmente, a gente se anula, a gente fica sufocado emocionalmente se a gente não quer buscar mudança, se a gente não tem essas três coisas atendidas. Eu digeri um pouco isso, tá? Eu falei assim, ó, competência, autonomia e ligação social. Daria para chamar de vantagem, a pessoa tem que perceber que aquilo é vantagem, é bom para mim, é bom para mim, daí vai na autonomia, autonomia, ela tem que sentir que é vantagem, ela tem que sentir que é vantagem, que ó, é bom para mim, eu entendi que é bom para mim. A outra coisa é, em vez de competência, capacidade. Capacidade é, ah, eu quero saber se isso é para mim. Olha, eu sei que é bom, mas eu acho que não é para mim. Eu sei que o que a minha esposa diz é bom, mas eu acho que não é para mim. Tá, pode ser bom viver sóbrio, isso pode dar certo para várias pessoas, mas para mim não. Então, eu tenho que achar que ela, ó, capacidade, isso é para mim, isso funcionaria para mim de verdade, parar de beber. E a terceira, que é a ligação social, linguagem normal é o quê? Parceria, parceria, camaradagem, que é o quê? Você dá a ideia para essa pessoa de verdade, que você se importa com ela, que você se importa com essa pessoa de verdade. Você percebe como essas três coisas, elas morrem quando a gente começa a botar pressão? Elas morrem quando a gente começa a argumentar demais, quando a pessoa não está querendo nem falar sobre aquilo? Elas morrem quando a gente fica ameaçando a pessoa? Percebe como isso vai? Por isso que eu disse para anotarem isso, porque ter isso em mente te ajuda assim, ó, coloca o bolo, isso aqui é o bolo, isso aqui é a estrutura, é o esqueleto da coisa toda. A pessoa, não é que ela quer por capricho, ela, eu, você, nós precisamos dessas três coisas para mudar um comportamento. Ah, Vitor, mas tem gente que muda com menos que isso. Sim, tem bolo sem açúcar, tem bolo sem glúten, sem lactose, tem, mas se coloca mais coisas, o bolo fica melhor, ou fica mais, as chances são de que o bolo saia maior, né? E como a família pode estimular isso especificamente? Vamos começar pela competência. O que que gera competência em alguém? Como é que eu posso, eu, Vitor, gerar competência em um amigo? Como é que eu, Vitor, posso gerar competência em um familiar? Se eu for honesto com ele, honesto, honesto de verdade, específico, honesto em relação ao quê? Tendo expectativas realistas sobre o que a sobriedade vai trazer. Eu perguntei para as pessoas, recentemente, assim, ah, por que que você acha que essa pessoa que você ama deve parar de beber? E daí me responderam o seguinte, ah, Vitor, porque o convívio familiar vai ficar muito mais feliz, porque essa pessoa vai começar a se interessar pela nossa vida familiar e nós vamos ter a parceria que nunca tivemos. Será mesmo? Eu não estou falando depois de dois anos sóbrio. Eu não estou falando de depois de um ano sóbrio. Só que para chegar até dois anos sóbrio, ele vai ter que passar por uma semana sóbrio. Ele vai passar por duas semanas sóbrio. E ele sabe que vai ter uma parte difícil. Ninguém é bobo. Ele sabe que vai ter que passar por coisas difíceis no meio do caminho. Ele sabe que ele vai ter vontade de beber no meio do caminho e vai querer beber. E por que que ele vai lidar com isso? Aí ele começa a pensar, tá, será que é para mim? Ah, está falando, ah, agora eu vou ter uma... Outros falam o seguinte, ah, eu quero que ele pare de beber para ele poder cuidar das responsabilidades que ele tem. Aí a pessoa já está bebendo porque ela tem dificuldade de lidar com as responsabilidades, Ela tem aquela varinha mágica que ela está usando para tudo. Daí quando você bota assim, você tem que parar de beber porque você tem que ser mais responsável para cuidar do seu filho e da sua família. A pessoa olha, meu Deus, meu Deus, ela entende, eu sou um merda, desculpa a palavra, eu sou, eu poderia desistir a outra palavra, eu sou um bobo, eu sou um tolo, eu sou um imbecil. Quando a gente fala assim, a gente cria essa sensação. Então a expectativa realista seria o quê? Olha, de repente, essa pessoa está com um problema de memória. Ah, eu estou com a memória muito ruim. Olha, um gancho. uma expectativa mais realista. Ah, de repente se parar de beber, não sei, o que você acha? Poderia melhorar a memória? Ou assim, olha, se você parar de beber, ou se você estiver sóbrio hoje, hoje à noite eu vou fazer uma janta especial. Sei lá. A gente vai reforçar também o comportamento quando ele for bom. Porque quando a gente reforça o comportamento e a pessoa sabe que uma coisa boa vai acontecer, se ela não beber naquele dia, ela tem uma expectativa mais realista. Entende? Cuida que aqui, ó, é interessante reforçar quando a pessoa se comportar bem. É muito mais eficaz. Quem já tentou sabe. Porque quando a pessoa ganha alguma coisa boa, ela tem a tendência a querer até devolver alguma coisa boa. Não é mesmo? Reciprocidade. A gente ativa um gatilho mental nessa pessoa, de querer devolver. Aí a gente ativa outros gatilhos mentais, tipo especificidade, honestidade. O que são gatilhos mentais? São coisas que fazem a pessoa se engajar naquela ideia. Certo? Então competência é isso. A gente é honesto e a gente cria um ambiente, olha, quando estiver parando de beber, quando estiver no comportamento sóbrio, eu faço, eu cumpro alguma recompensa previsível. Que ele tem uma expectativa realista sobre o que vai acontecer quando ele parar de beber. Porque muitas famílias pensam, ah, Vitor, ele parar de beber é o mínimo que ele pode fazer. É o mínimo, ele deve isso a nós. Só que nesse jogo de recompensas, ele vai se sentir menos estimulado a querer parar de beber. Se for, ah, porque eu devo isso a você. Ou até pode, durante um tempo, funcionar isso, mas a gente não estimula aquela motivação interna. Não é mesmo? Vamos seguir? A pessoa doente precisa de estímulo. É. Mas olha, pessoal, eu vou contar um segredo para vocês. Eu vou contar um segredo para vocês. Não é só a pessoa doente que precisa de estímulo. Eu também preciso. Eu também preciso. Você não? Quem é que não precisa de estímulo? Eu, honestamente, acredito que eu funciono muito melhor quando eu tenho estímulo. Por exemplo, se eu estivesse falando tudo isso aqui, e você estivesse falando, poxa, Vitor, fala logo, fala logo, você deve para nós falar essas coisas. Eu ia ficar, poxa, de repente estou devendo um monte de coisa. Agora, conforme a gente vai conversando aqui, e vocês dizem, olha, Vitor, isso aí está legal, entendi, faz sentido, gostei do que você está falando. Legal. isso me estimula. Isso me faz me sentir mais competente. Isso me dá mais vontade de continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, a pessoa doente não é tão diferente de mim e de você. Agora, a segunda necessidade. Autonomia. Autonomia é o quê? Aquela necessidade que eu chamei de quê? De vantagem. A autonomia é a percepção do outro de vantagem. Como é que a gente estimula no outro essa necessidade de autonomia? A gente expressa, a gente não presume, a gente expressa, a gente diz com todas as palavras. Fulano, fulana, você pode decidir fazer o que você quiser com a sua vida. E ser honesto nisso. Olha, fulano, a decisão é sua. A decisão é sua. Eu não estou aqui para prender você. Eu não estou aqui para dizer como é que você deve viver a sua vida. Eu respeito a sua liberdade, fulano. E isso passa também pelo raciocínio de você perceber, pensar, olha, será que essa pessoa quer os resultados que eu estou oferecendo para ela? Porque quando você chega dizendo assim, ah, você tem que parar de beber para você passar o final de semana comigo, com o seu filho, com o seu filho. Se a relação está ruim, vai interessar menos. Entende? Então assim, tem que ser alguma, tem que reconhecer de fato que essa pessoa é livre e ter o raciocínio de pensar, será que o que eu estou pensando para ela na sobriedade é interessante para ela na sobriedade? Será que isso brilha o olho dela? E dá a chance dessa pessoa poder escolher, participar das coisas que são feitas. Dá a chance dessa pessoa poder participar. Por exemplo, Vitor, aqui no Natal eu combinei com ele que ele não ia beber, mas não era combinado. Você chegou e falou, Fulano, você não vai beber no Natal. A pessoa nem participou da escolha. A pessoa foi pressionada a tomar essa atitude. Então, isso diminui as chances dessa pessoa colaborar e ter vontade de não beber no Natal. Entende? Torna até proibido. E o proibido, você já sabe, né? O proibido, o proibido traz aquela coisa de, poxa, é proibido, é um pouco mais atraente. Não é mesmo? E validar também. Outra coisa que estimula a autonomia é validar as dificuldades da mudança. Que nem quando eu falo pra dizer assim pra pessoa, olha, eu entendo, Fulano, que você é livre pra escolher e que talvez seja muito difícil pra você não beber hoje. Poxa, Vitor, mas quando eu disser isso, ele não vai achar que tá tudo bem ele beber? Não. Se você disser isso direito. Quer dizer, olha, eu sei que pode ser muito difícil pra você, ir embora mais cedo da festa hoje à noite. Você tá estimulando a autonomia, você tá mostrando pra aquela pessoa que você se importa com a autonomia dela. E já vai uma coisa ligando na outra, já vai dando mais conexão também. E qual que é a ideia aqui? É ter comprometimento com essa pessoa. Olha, meu familiar, eu sou comprometido, eu sou extremamente comprometido com você, mas ao mesmo tempo eu sou desapegado. Eu sou muito comprometido, vou fazer o que tiver no meu controle. Agora, o resultado que der, ele é mais seu do que meu. E eu quero o seu bem, porque eu me importo com você. Mas é a sua vida e eu respeito isso. Mesmo que eu tenha que ver você indo mal. Mas, Vitor, eu vou falar isso aí, não vai estimular ele. Pelo amor de Deus, Vitor, eu preciso amarrar ele. É porque não dá pra amarrar ele, né? Se desce, se desce, mas não dá. Dizer isso estimula nele. Ele, olha, poxa, eu não preciso ficar me criticando, julgando, defendendo, discutindo. Porque essa pessoa já disse com todas as palavras, ela demonstra pra mim que ela é comprometida, mas ela não é apegada. Vamos ver o que mais? E se ele não quiser, tudo bem não criar expectativa? E aceitar se ele não quiser, também não é criar expectativa. Tudo bem não criar muita expectativa? Olha, calma, é o seguinte, às vezes a gente fica com muita pressa. Muita pressa. Se ele não quer hoje, de repente até assiste a live de novo, se ele não quer hoje, é porque ele está naquele amor bandido. Ele está pensando que a varinha mágica é melhor. Ele está ainda, não é que ele nunca vai querer parar de beber. Esse tipo de coisa que eu estou dizendo, inclusive aumenta as chances dele querer parar de beber. Não é que está tudo bem pra você, mas é que você entendendo que fazendo isso que eu estou dizendo, agindo dessa forma, tendo esse estilo de relacionamento, você aumenta as chances dessa pessoa querer parar de beber. Você não vai dizer, olha, está tudo bem. Você pode dizer, olha, meu pai, eu fico muito triste se a sua decisão for continuar bebendo, porque o senhor, pra mim, é muito importante. Mas não presumir que isso vai ser necessariamente a razão que ele vai ter pra parar de beber. Mas só de ter um relacionamento, alguma pessoa no mundo que não força ele a parar de beber, que não fica o tempo todo assim, enchendo o saco dele, que busca outras formas de lidar com ele, isso vai gerando um clique. Vai gerando um... Peraí, peraí, eu não sei o que, na pessoa, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas a minha filha está diferente. Ela não está enchendo o meu saco o tempo todo. Mas ao mesmo tempo eu consigo ver que ela sofre, mas ela não está me criticando. Ela não está dizendo que eu sou culpado pelas expectativas dela. Hum, e olha, minha filha é muito legal comigo. Poxa, ela é sempre tão legal comigo. Ah, eu poderia levar em consideração o que ela diz. Entende? Entende? É uma estratégia. Desapego, é comprometimento com o desapego. Porque daí você se responsabiliza. Eu quis dizer, se ele não quiser, está tudo bem. não crio muita expectativa e ficando frustrada que acaba me enchendo o saco. É, porque a sua expectativa, ela é sua. E você colocar muita expectativa no outro, é você estar muito apegado. É igual o vendedor que quer te empurrar uma coisa que é melhor. Pode ser que seja melhor, só que quando alguém empurra alguma coisa para a gente, hum, perco o interesse. Eu fico com uma coisa pior, mas eu que decido o que eu vou comprar. Entende o que quer dizer? E o terceiro, é a terceira necessidade. A gente já está se aproximando mais do fim da live. É a ligação social, que eu chamei de quê? Eu chamei de parceria, que é aquela ideia, poxa, se importam comigo? Porque isso fica na cabeça do alcoolista, do jeito típico de lidar com ele, de criticar, de cobrar, que as pessoas não se importam com ele. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa me dizendo, Vitor, mas e se eu falar isso aí que você está dizendo? Essa pessoa vai perceber que eu não gosto que ele beba? E a preocupação dela era explicar para o alcoolista que ela ama que ela não gosta que ele beba. Olha, alguém que está falando assim, olha, você que mandou um joinha aqui, eu quero que você saiba que eu não gostei que você mandou esse joinha para mim. Eu queria que você tivesse mandado um emoji assim. Eu não gostei. vai dar vontade em você de mandar um emoji assim? Raramente, dificilmente. Vontade, só se for para brincar comigo. Mas assim, agora eu não gostei disso aí, quero que você faça diferente. Porque não vai soar, se a gente só querer explicar para o outro que a gente não gosta do que ele faz, a gente perde o negócio da autonomia, a gente perde o negócio da competência. Percebe? A gente vai apagando todos esses interesses, todo esse clima, todo esse bolo vai batumando. Igual não colocar, a farinha. A gente precisa colocar assim, olha, ligação social é eu poder expressar para essa pessoa que eu me preocupo com ela. Ó, mandou um joinha, eu falei para mandar isso aqui, ó. Mandou outro joinha, olha a teimosia. Entende? Não dá vontade, porque é um jeito desagradável de expressar, não é mesmo? Ah, eu não gosto, não gosto. Se eu não entender, se você não entender por que eu não gosto, as chances de você me obedecer são muito menores. Agora, se eu falasse para você, de repente, olha, sei lá, eu não tenho um dedo, aí eu fico ofendido, entende? Talvez você vá se importar um pouco mais, porque daí eu estou usando o quê? Estou usando uma explicação racional que você pode decidir se você quer corresponder ou não. Agora, só eu dizer para você que eu não gosto e acabou, e você me obedecer, é uma expectativa muito irreal. teclado é meu, eu mando o que eu quiser, aí, não interessa, eu posso não gostar e ela continua me provocando, entende? Quer dizer, olha só, ligação social, a gente vai, é a pessoa saber, não é você, ai, Victor, mas eu me importo com essa pessoa, eu me importo muito com ela, eu me importo tanto que eu quero que ele pare de beber para melhorar a nossa vida, não me convenceu, não me convenceu, e se você não me convenceu, quero ver você convencer essa pessoa que você se importa com ela, de verdade, e que a sua intenção não é só ela parar de beber, que não é só satisfazer a você próprio, que você realmente, ó, se preocupa com essa pessoa, e que você, ó, é parceiro, que você está lá, na hora que precisar de alguma coisa, psicologicamente, um apoio social, um apoio, um apoio, de verdade, uma conexão que, olha, que eu vou te dar suporte, eu sou um suporte para você, você pode contar comigo, se você tiver mal um dia e me ligar, e não tiver bebido, eu estou ali para ti, sou teu parceiro, me importo de verdade contigo, e isso não é o que a gente acha, isso não é o que nós achamos, isso aos olhos do outro, e esse é o desafio, aos olhos do outro, você mostrar para essa pessoa que você se preocupa com o bem-estar dela, que você valoriza o sofrimento dela, que você entende que isso não é fácil muitas vezes para ela, e que você entende, olha, que você se preocupa com o que acontece com ela como pessoa, e que o seu desejo é para ela, eu quero que você viva melhor, e eu vou achar argumentos que façam sentido para você, eu não vou te pressionar porque ninguém gosta de ser pressionado, eu não vou te criticar porque ninguém gosta de ser criticado, eu vou provar para você que eu me importo, não vou dizer que eu me importo, eu vou provar para você que eu me importo. Já pensaram se eu dissesse assim, olha gente, eu estou querendo aqui ajudar vocês, vamos fazer uma comunidade aqui para ajudar vocês a lidar com o alcoolista que vocês amam, e eu quero muito fazer isso, aí eu apareço aqui uma vez a cada seis meses, hum, será que o Vitor quer mesmo isso? Será que ele se importa tanto com a gente? Entende? Porque o que acontece? A gente tende a não concordar ou não internalizar os valores dos outros, ou obedecer os outros, quando a gente não sente que as pessoas se importam com a gente, quando a gente não sente que essa pessoa é nossa parceira, olha, eu consigo escutar uma crítica muito mais fácil de um grande amigo ou de alguém que eu confio do que às vezes de algum familiar que só me critica, e os dois podem ter a mesma visão, mas eu não vou ouvir, eu vou tender a não ouvir a pessoa que eu não acho que realmente se preocupa comigo, por um instinto natural, por um instinto natural de autopreservação, ah Vitor, mas eu me importo com ele, prova, prova, ah eu quero que ele pare de beber, daí a pessoa me fala, eu quero que ele pare de beber, Vitor, eu quero que ele pare de beber, prova, aí eu falo assim, vai ter live tal dia, a pessoa não vem nunca, a live está gravada, todas as lives estão gravadas no Facebook, você se importa, faz a sua parte, mostra, prova, né, a gente tem que provar para mostrar para as pessoas que a gente se importa, tem que provar, que mais, eu falo muito, com ele muito, muito, meu marido explica o que não gosta do que ele beba, mas nada que eu faça adianta, essa é a armadilha, é você achar que você explicar que você não gosta que ele beba, vai fazer ele mudar, igual eu falei para a Luana, falei assim, ah Luana, não quero que você mande joinha, eu quero que você mande assim, ela pegou e deu risada na minha cara, e eu acho que ela está certa, por que ela tem que me obedecer? Afinal de contas, eu quero que ele pare de beber por um motivo dele ou meu, é um motivo egoísta ou é um motivo de camaradagem, de parceria, de bom relacionamento, eu estou mostrando para essa pessoa que eu me importo com ela ou eu só estou pedindo para ela se importar comigo? Ah Vitor, o dia que ele começar a se importar comigo, eu vou mostrar que eu me importo com ele, então fica esperando, não é mesmo? Que teimosia é uma coisa que contamina, não é mesmo? porque quando alguém começa a fechar a cara para a gente, o que a gente faz? Ô querido, o que está acontecendo? Não, a tendência nossa é se voltar com outra pessoa de novo, então assim, reciprocidade, eu faço aquilo que eu quero que façam comigo, boa tarde, doutor André Garcia, isso, e vê que é difícil para muita gente entender isso, olha só, agora tem uma situação que só para finalizar a live, que daí alguém vai falar Vitor, mas você não sabe, a pessoa que eu amo é muito grave, é muito grave, nada disso adianta, ele bebe o dia inteiro e não tem o que se faça ele parar de beber, é o seguinte, situações extremas exigem medidas extremas, tá? Existem situações em que é necessário internar contra a própria vontade, que isso que eu estou falando não é para ser ignorado, mas existem situações que a gente precisa proteger essa pessoa do que está acontecendo, quando é muito grave, aí a gente procura uma avaliação profissional, individual, só que qual que é a ideia aqui? é não apagar incêndio só, não é aquela coisa, ah, eu estou internando ele, porque daí me perguntaram, como é que eu faço para ele sair da internação e não ficar achando que a gente fez mal para ele? Prova, prova que você se importa, prova que ele pode confiar em você, prova que você não quis só se livrar do problema, porque quando a gente interna uma pessoa contra a vontade e a gente não tem relacionamento nenhum, nem antes, nem durante, nem depois, a cabeça da pessoa é, ah, eu estou aqui porque a pessoa só quis se livrar do problema que eu causo, eu não vou ter vontade de ajudar ela agora, porque essa pessoa nem se importa comigo, então a gente pode usar uma medida extrema numa situação extrema e mesmo assim continuar fazendo o que vai levar ela a querer parar de beber no futuro, certo pessoal? Então, acabando a live, segunda-feira, deixa eu ver aqui que dia é hoje, dia 6, às 20 horas, não vai ter a live tradicional, aqui, dia 6, às 20 horas, vai ter um evento diferente para algumas pessoas, aí quinta-feira vai voltar a ter lives tradicionais, mas segunda-feira eu estou convidando algumas pessoas para uma aula diferente, mas aí, algumas pessoas que vão receber esse convite só porque eu quero fazer uma coisa diferente nesse dia. então até a próxima, foi um prazer estar aqui com vocês, vai ficar 24 horas esse vídeo aqui, se quiser voltar, assistir o começo de novo, vai ficar aqui por 24 horas e até mais, tchau!